salve galera estamos aqui o binguidinho na fazenda aqui descalvado bichão bonito dando uma volta aqui o bichão vem do lado da gente aqui ó o bicho é manso esse aqui é o velho caixa gagada caminhoneiro também aí da rodagem aqui é o biquilhinho 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 aí biquilhinho vem cá biquilhinho bichão bonito vamos tratar do bicho aqui gente ó que delícia e o outro que tem aqui e galera esse aqui é bitela em é bonitão raça esse aqui é de raça galera o tamanho do bicho ó coisa linda o cavalo tá aí ó vem biquilhinho vem aí a gente ó pensa num cavalo manso bonito vem cá vem cá biquilhinho vem aí ó esse é o biquilhinho então manso aí ó pensa num cavalo bonito esse cavalo de raça né biquilhinho vem vem biquilhinho quem aí galera tá aí galera tá aqui ó fazenda do amigo nosso aqui vendo um vídeo aí mostrar o cavalo tá tá lá biquilhinho tá vem biquilhinho biquilhinho vem biquilhinho vem ups aqui ó vem biquilhinho ai que coisa linda cara vem Dá ração pra ele. Vem, Bibli, vem. Aqui, ó. Eia, Bibli! Vem, Bibli. Vem, Bibli. Vem. Ó. Vem aqui, Bibli. Ó. 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 Tá, Bibli. Vem, Bibli, vem. Vem. Olha aí, galera, que coisa linda. Olha aí. Ó. Olha lá. Ê, Bibli. Bonitão. Isso aí, galera. Tá gostoso aí, Bibli? Hã? Tá gostoso aí, Bibli? Hã? Pensa num cavalão bonito, de raça, show de bola, galera. Isso aí, galera. Bom dia pra todo mundo aí. Será que não vai ver o Breton? Daqui a pouco eu já faço outro vídeo pra vocês aí.